Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O uso do farol faz com que os outros motoristas percebam o veículo com maior antecedência, tendo mais tempo para reagir a eventuais situações perigosas. Quem mostra isso para a gente é o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Vicenzi. A sinalização obrigatória é aquela que indique ao motorista que a via é uma rodovia. Não é necessário qualquer sinalização que determine acender o farol. Contudo, algumas rodovias podem trazer sinalizações não obrigatórias e sim educativas para alertar o motorista de acender os faróis. Mesmo nas cidades, é salutar que se acendam os faróis na medida em que se vai ajudar a reduzir confusões e prevenir acidentes. A prevenção é através de um princípio muito básico. O veículo com a sua luz acesa se torna mais perceptível. E com isso, o tempo de reação do usuário é maior, possibilitando assim manobras para se evitar acidentes. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Tchau!